Nesse vídeo eu juntei informações pra saber onde tá a ilha do ovo do dragão Exatamente, uma ilha onde esconde o item mais raro do servidor Assiste até o final pra descobrir se eu sei ou não onde fica essa ilha E vambora pro vídeo Opa e aí gente, eu sou o Lincoln, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu Hoje eu trago aqui pra vocês mais um episódio dessa nossa linda e cheirosa e maravilhosa série Onde eu acusei um amigo meu, Oza, da Creative Squat Sim garotinho, isso que você ouviu agora não está errado No meu último episódio eu incriminei um amigo meu pelo grande roubo dos Exolotes no servidor da Creative Squad Calma, 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 antes de você deixar o seu dislike me acusando aí Relaxe que isso vai ter um bem maior Eu estou em busca de todos os itens mais raros do servidor E pra quem não sabe são todas as relíquias do servidor inteiro Começando porque eu tenho alguns deles aqui E na verdade eu tenho um só dele, que é o chaveirinho da NASA, mano Foi um item que eu consegui há um tempinho atrás Que o Tonegon me deu pra conseguir invadir a área 51 E nesse processo ele acabou conseguindo o famoso arquivo X Na verdade eu tenho um arquivo X falso aqui, né mano? Que não tem nada Mas infelizmente é o que temos pra hoje São dois itens bem raros e eu estou em busca do terceiro Que é o ovo de dragão do servidor Exatamente, o ovo de dragão quando a gente mata o Ender Dragon Bonitão lá, ele acaba dando um ovo E sim, um dos integrantes do server está com ele Que é o Muka, mano Que doideira O Muka ele escondeu isso da gente E agora que eu sei disso Eu estou correndo atrás pra conseguir isso E um dos meus planos foi roubar todos os exolotes do servidor E incriminar o Muka Pra mais pra frente eu explicar pra vocês Tudo o que vai acontecer Pra eu poder encontrar esse item raro demais, velho Então pra você aí que já curtiu a premissa dessa série Deixa muito o seu like, compartilha Se inscreve no canal Ajuda o Lilin que está rumo a 300 mil inscritos Exatamente, mano Eu estou correndo nessa grande aventura aí De conseguir 300 mil inscritos E eu confio em vocês Porque vocês são insanos E vem comigo tentar encontrar Um dos itens mais raros do Minecraft 1.17 Liga uns, liga uns, liga uns, liga uns Vem cá, vem, vem cá, vem cá Oi, Fix, que foi, velho? Mano, eu tenho mais informações sobre o ovo do dragão, velho Vem, exatamente isso que eu estava falando com o povo, Fix Que que é isso? Tá Ô, Fix, eu acho que não era esse ovo que eu estava falando É, mas eu tenho informações sobre o outro ovo também, velho O do dragão? É, exatamente Não, podia ter nascido um pente aí Mas, ô, me conta aí tudo isso aí Porque, tipo assim, eu estou literalmente nesse vídeo Fazendo com que o meu plano continue dando certo Pra mim conseguir achar o ovo do dragão Então, Fix, eu não gosto de falar isso ao ar livre Você sabe muito bem, né? Então, bora lá É, vamos logo lá pra base, velho Então, Ligons, olha só, velho Finalmente, eu tenho mais algumas informações sobre o ovo do dragão Uhul Aham, continua, continua Aham, ele está com o Muka Cara, você sabe que o Muka, ele está com esse ovo do dragão aí faz muito tempo Inclusive, ele está fazendo várias coisas aí Colocando, trolando todo mundo com as obsidians e tudo mais Inclusive, cara Mostrando na mão Exatamente, velho Não sei se você lembra, eu fiz aqui um tubão gigante aqui Pra ir lá pra base do Muka E, velho, eu descobri Que o Muka, ele não está indo muito lá pra casa dele Eu queria saber o porquê Então, eu fiquei investigando bastante E descobri que ele não está aqui no lobby, velho Na real, ele fica muito mais em uma tal de ilha Onde está esse ovo do dragão, velho Quê? Isso é possível? Exatamente Agora, eu também fiquei me perguntando isso, Ligons Eu não sei se é possível ou não Porque, querendo ou não, ele não aparece mais na casa dele, velho Tipo, faz muito tempo Tanto que eu venho aqui nesse tubo toda hora pra ficar ouvindo ele alguma coisa E nunca ouço, velho, sabe? Então, tipo assim Que você acabou de falar que pode existir uma possível ilha do ovo do dragão Que é onde, sei lá, pode estar o ovo, mano Isso é, tipo, muita coisa fixa Cara, Ligons Eu também fiquei me perguntando, tipo Mano, por que o Muka não está aparecendo aqui na casa dele, sabe? Tipo, é a casa dele principal, velho Por que ele não aparece aqui? E, cara, provavelmente tem essa ilha do dragão Porque ele não aparece aqui Ele está aqui Vamos descer, vamos descer Tá, tá Ó, mas tipo assim Pelo menos significa que ele ainda vem aqui buscar alguns blocos, tá vendo? É, então, velho Caramba, velho Já pensou se ele visse a gente aqui? Ele ia descobrir minha base se ele visse aqui, velho Tá, então Vamos, vamos, vamos Fala baixo Vai, passa primeiro, velho Tá, meu? Vai você Tá, aqui ele já não escuta mais a gente Fica, isso é muito perigoso, velho Velho, vambora Vambora, vambora Pelo amor de Deus, mano Já pensou se esse cara vier aqui? Imagina se ele descobriu as câmeras do negócio Ele vai descobrir que a gente está investigando ele, velho Tá maluco Tá, ô, Fix Então a gente literalmente viu Que o Muka, ele ainda vem aqui às vezes Mas é só pra pegar alguns materiais E talvez possa existir uma possível ilha do ovo do dragão Exatamente, velho Mano, isso é muito nada a ver, velho Mas calma Tive uma ideia Tipo assim Eu sei que o seu trabalho é espionar Mas e se eu usar Basicamente Tipo Não sei se você percebeu O Chip Falou contigo sobre o Clonerb Outro dia? Cara Eu acho que ele até falou, viu? Então Porque tipo assim Ele perguntou pra todo mundo Sobre a existência do Clonerb Eu sei que eu menti pra ele Falando que eu não sabia Que existia um clone Do Onerb e tal Mas tipo assim Como envolve o ovo do dragão Talvez eu saiba De algumas pessoas Que possam possivelmente saber Ou não De alguma coisa Tá ligado? Uhum Então eu vou fazer o seguinte Eu vou perguntar pra todo mundo E eu vou ver se eles sabem De alguma coisa ou não Sabe? Nossa, mano Eu espero que tipo Eu preciso da confirmação Da ilha do dragão Se isso realmente existir Fix A história muda inteira A gente vai ter que, sei lá Descobrir essa base do Muca E tudo mais Nossa, mano Vai dar uma dor de cabeça Do caramba Mas acho que vai dar certo Tá Brigadão pela informação mesmo Calma aí Deixa eu te falar um negócio, velho Ó, eu tô procurando um cara aí Então se você ver Esse cara aqui pelo mapa Por favor, me avisa, viu Um cara Que? Que isso, velho? Que medonho? Sai fora, velho Leve isso aqui, por favor, velho Eu preciso muito Mais informações sobre esse cara Você não precisa saber De muita coisa a mais, não Tá, mas se eu ver Eu tenho que te ligar na hora E te chamar e tudo mais Exatamente Tá bom, então Eu vou fazer isso aí, mano Mas, ô Cuidado onde você tá se metendo Fazendo essas investigações aí, mano É, velho Tá meio sombriço aí, viu Olha isso que é esse cara, meu Credo Sai fora Mas obrigado, Fix Beijo Beijão, velho Ok, gente Depois de saber sobre uma possível Ilha do Dragão Eu quero ver se isso realmente existe E tem algumas pessoas online Aqui no servidor Uma delas é o Muka Só que a gente não pode perguntar pra ele Porque, né Seria muito na cara Então o que eu quero fazer É chegar na pessoa Mais próxima dele E perguntar sobre isso Tá Essa pessoa que eu tô falando É nada mais Nada menos Do que o mano Amazing, velho O Amazing, de longe É uma das pessoas Que ficaram mais tempo com o Muka Porque eles faziam uns projetos doidos junto lá E querendo No mundo portuguesa Existem quatro tipos de portês Que são O portê separado e sem acento Tá bom Tá bom, Alexa Para O que é isso, velho Do nada O Muka e o Amazing Tiveram o maior contato possível Por causa que os projetos deles Eram próximos, mano Então E outra O Amazing Ele tem um mapa De quase todos os lugares Do servidor Eu preciso disso Pra pelo menos Saber de algumas coisinhas, velho Vamos lá falar com ele Ok Chegamos aqui no México A nossa primeira parada De investigação de hoje E é aquilo ali Que eu vim buscar, mano Uns aviões muito loucos Alho Oi, Amazing Elegons De boa, mano O que ele traz aqui no México? Então, meu amigo O que me traz aqui no México São esses lindos mapas É Ah Você veio conhecer os mapinhas De aviamento, cara Esses aqui Os mapas que mostram Onde é possível voar ou não Aqui na Creative De avião Que isso, cara Tu fez mapa de tudo mesmo Tá Não tem mapa da área 51 aqui não, né? É Não, não Pelo menos é o que eu acho Que bom, que bom Tá, ó Amazing Eu vim aqui, na verdade Tipo assim Era olhar os mapas Porque eu tava querendo ver Se eu achava uma ilha Um tanto quanto diferenciada Porque tipo assim Eu sei que você conversa bastante com o Muka Já que ele tem um projeto bem aqui perto É um muito amigo seu Melhor amigo E tudo mais Sim E eu queria saber Você sabe onde é E tipo Na verdade Deixa eu fazer a pergunta de novo Você sabe Você sabe se existe Uma possível ilha do ovo do dragão? Não Não faço a menor ideia É Ele me disse Ele me disse Que tavam acusando ele De estar com o ovo de dragão Mas Eu não sei de nada Ele não me contou nada E eu não sabia de nada não Será que ele não te envolveu nisso? Porque tipo assim Eu vim aqui Sabendo que você tinha esses mapas E aí eu pensei Tá, vai que ele Sei lá Colocou a ilha aqui sem querer E eu não tô ligado, né? Não Porque Acho que ele deve ter feito fora Da minha área de mapeamento Porque eu rodei Os lugares principais Talvez Isso deve estar muito isolado Mas tipo Muito isolado mesmo Nossa, velho Tá, eu vou ver Se eu consigo arrumar isso aí Mas eu de verdade Esperava que ele ia ter te contado, mano Que loucura Mas Ok, então Eu vou Vou ver com outra pessoa Obrigadão Desculpa te atrapalhar Em seu projeto do México E seus aviamentos doidos aí, tá? Ah, que é isso, mano Qualquer coisa a gente tá aí Fechou Beijo, Amazing Olha, meu querido Tá, ok Agora que a gente já falou Com o Amazing E a gente já descobriu Nada Que eu amei E não sabia de nada Eu quero o meu segundo informante Que ele vai ser O Tonegon, mano Exatamente Se eu não me engano O Tonegon falou lá pra mim Lá no Triângulo das Bermudas Que ele fez alguma coisa com o Muk Ele conversou com ele Descobriu algumas coisinhas Então Quanto mais a gente souber Do Ovo do Dragão E sobre essa possível ilha aí Vai ser melhor Então vamos chegando aqui na NASA E Tá, ó Ali a gente já vê o nomezinho Significa que o Tonegon Tá no andar de cima da NASA Calma, deixa eu vir subindo aqui Alô Oi Tonegon Cadê o cara, velho? Não tô, não tô Não tô aqui Alô Ah, não consigo me esconder do Ligon Não dá, velho Com esse nomezinho aí Não tem como Ouvindo essa voz de longe aí Já começa a tremedeira O que que tu quer, Ligon? Ó, eu preciso Na verdade é É bem simples Você só precisa responder uma perguntinha Ok Tá, você sabe que tem o outro Pera, pera Você vai fazer uma pergunta pra mim Ela é importante? Ah, eu acho que ela é muito importante O custo dela é eu poder fazer uma pergunta também Nossa O cara é inteligente Esse bigode te dá muito QI, tá? Mas tá bom Pode ser então Eu assim Não posso perder uma Tá bom Então vai Tá, então tipo assim Calma, é só uma pergunta A gente pode dialogar normal A gente pode dialogar normal Tá bom então Ó, tipo assim Você conhece o ovo do dragão E você sabe que ele tá com muca, né? Oi Tá, ele não Isso é novidade pra mim Tá bom, tá bom, tá bom Você não sabia disso Agora você sabe Então, eu tava desconfiando Porque tinha um DVD antigo ali Assim, do episódio 19 E o ovo Ele apareceu a gente tacando ele no Void Naquela vez que a gente foi matar o dragão Sim Ele não caiu no Void E eu desconfiava das pessoas Que não tavam na rodinha Que tacou no Void o ovo Ou seja O Fix e o muca Então quer dizer que foi o muca? Então É, é Eu vou contar logo pra tu Porque é bom que você já até me ajuda Sim, foi o muca sim, mano Ok, ok Tá, mas ó A pergunta principal que eu preciso fazer pra você É o seguinte O muca chegou a comentar com você Alguma coisa sobre, sei lá Uma ilha Um lugar onde ele tá morando Alguma coisa assim? Não Ele só veio se exibir Dizendo que ele tinha um item mais raro que eu Porque eu tinha um arquivo X E ele tinha alguma coisa mais rara Mas ele não comentou nada de ilha Será que é lá que ele tá escondendo o ovo do dragão? Então Eu tô passando pelo servidor inteiro Fui falar com a Mazing E eu queria falar contigo Porque você tem as bússolas De todos os lugares do server, né? É, mas não tenho dessa ilha aí Porque essa ilha é nova pra mim Novidade Aí eu não tenho Nunca passei lá Nunca tirei férias lá Pra deixar Pegar o chaveirinho Tá, então ó Vou fazer o seguinte Eu tô investigando muito isso E qualquer coisa Eu faço um complô com a NASA aqui Só pra, né Mais informações Porque assim Se eu conseguir o chaveirinho Eu te entrego e deixo aqui Olha só Revira a volta Segunda-feira Somos completamente rivais Escondendo e buscando arquivo X E no outro dia Vamos pegar o ovo Ah É porque é tipo assim, né Enquanto o Kraken tá digerindo lá A situação dele Eu tenho que fazer alguma coisa Aham É, tá Então tá Então é uma boa ideia Ó, se eu ficar sabendo de alguma coisa Eu talvez te conte Tá bom Então eu talvez te conte alguma coisa também Ok, ok Tá, mas ô Tônico Me diz aí Você não me falou ainda, velho Qual é a sua pergunta? Eu quero ir logo Porque eu talvez tenha uma Outra suspeita Vai, mas pode continuar Hora do suspense Ligons Eu quero saber Quem que instala câmeras Pelo servidor Hum Porque é o seguinte O Feuripe Ele chegou pra mim E ele falou que o Fix Tinha um cunhado Que tinha um tio Que tinha um filho Que tinha um cachorro Que instalava câmera Ah, velho Você fala dessas câmeras aqui, ó Calma, vem cá Pera, quais câmeras? Ah, não Pera, não é por aqui Eu não sei sair da NASA Calma Não tem Tem câmeras instaladas aqui na NASA E eu não tô sabendo Ah, na NASA eu não sei Mas tem no observatório Que tá na NASA Então é, tem sim Pera Ah, eu tô vendo já Tcharam Tem uma câmera escondida Aqui na NASA Exatamente Oh, inclusive Então foi o cachorro do cunhado Do tio do primo do Fix? Sim, foi ele mesmo Ele instalou essa câmera aqui, ó Ah, nossa Calma Eu vou virar ela aqui, ó Não, velho E agora a câmera olha lá pro teto Agora a câmera tá vendo a gente de lado Não Imagina Que da hora Eu vou botar a cabeça pra baixo Pronto Mas é, ô Tônico É exatamente isso O cachorro do primo Do cunhado do Fix Ah, tá Então, nossa Agora eu tô com medo Onde é que mais será que tem câmera instalada aqui? Se fosse você ficava de olho E isso eu não vou contar não Já fez a sua pergunta Agora eu tenho que ir lá Porque, é Eu tenho mais um suspeito sobre a ilha nova aí Então, beijão Falou, falou Legons Boa sorte com a ilha Obrigado Ok, agora que a gente já falou com o Tônico E com a Mazing Só me resta uma única pessoa O famoso e mais querido dessa série O Onerb, mano Querendo ou não O Onerb, ele... Ele sabe bastante coisa Vive conversando com o Muka Dentro desse museu Então, é Eu decidi perguntar pra ele Vamos vir aqui falar com ele Ele, ó Já tá até parado Alô Oi, Onerb E aí, Legons Beleza? Você de volta aqui, mano Aham E essa... Mano, eu não me acostumei Você com essa roupa de faraó, velho Não se acostumou ainda Eu também não me acostumei muito bem não Com essa sua roupa de cientista maluco aí, velho Poxa, mas eu já sou cientista da Área 51 Tem um tempo, tá? Você que do nada virou faraó Ah, mas, Legons Pensa assim Eu nunca vi a Área 51 direito Então... Na verdade eu já vi, né? Mas não muito não Porque eu fiquei preso É, então... Mas é, mas é Ó, eu tenho algo pra falar contigo Mas o que você tava olhando ali, velho? Eu tava vendo esse negócio aqui Parece que tem uma faixa de interditado Não sei, alguma coisa assim Então, Nerb, isso aqui é nada mais, nada menos Do que uma cena do crime, velho Meu Deus Como assim cena do crime? Por que que tem uma cena de crime no meu museu, velho? Então, não sei se você percebeu Mas tenta achar o seu rarozinho ali Cadê meu rarozinho, velho? Então Cadê? Eu não tô achando ele Você nem percebeu Mas ele tinha sido roubado, velho Exatamente Roubado? Como assim? Ele foi roubado E na hora que eu percebi Que todos os ex-aulotes raros do servidor Sumeram Aí eu fui... Por que que ele foi roubado? Você sabe disso? Então, mano Ó, tipo assim Vamos até sair da cena do crime? Porque é meio ruim, né? Na cena do crime Eu tô precisando instalar câmera aqui Porque, nossa Sendo assaltado não é muita coisa boa não, né, velho? Porque tem coisa rara aqui Tipo, aquele mapa ali e tal É, então Tipo assim, ó Eu não gosto de acusar ninguém, sabe? O policial Chip me falou que assim Quem roubou tava usando laranja e amarelo Mano Mano, laranja e amarelo Pera aí O Muca usa uma camiseta laranja, calma Exatamente Tipo assim Eu não gosto de acusar ninguém Mas essa é a única cartada que vem na minha cabeça É o Muca usar laranja Ele tem o cabelo amarelo E o Chip também me falou que ele usava cabelo amarelo Então, tipo... Mano Mano, isso tá muito suspeito, Ligon É, então Aí o Chip pegou e interditou isso aqui Deixando dessa forma Não, e Ligon Isso também tá bizarro esses vidros aqui também, né, velho? Uma torre de vidro Não tem nem sentido Sim, cara Eu acho que isso faz parte... Ó, eu não vou nem mexer Porque, sei lá Vai que o policial depois fica bravo com nós Aí dá ruim Mas, ó Ô, Colônerb O que eu vim falar contigo, na verdade Não envolve diretamente o roubo Mas sim o ovo de dragão, mano O ovo de dragão? Mas o ovo de dragão eu joguei no Void, né? Então Nananina não O quê? Ó, não sei se você sabe Mas, tipo assim O Muka, ele atualmente tá com o ovo de dragão no servidor E ele... Calma, você já tá sabendo, então? Eu já Eu tava tentando fazer aqui ceninha pra você acreditar Que eu tinha jogado realmente no Void Mas eu já sabia que o Muka tava com o ovo de dragão Ah, você sabia, velho? Ah, que bom! Pera, 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 pera É, ô, 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 Nerb Assim, tipo assim Se supostamente existisse uma ilha onde tem o ovo de dragão Você acha que existe uma ilha assim? Bom, eu acredito que possa existir sim, né? Porque esse ovo de dragão tem que tá bem guardado, Ligons Então você tá me dizendo que existe um lugar onde o ovo tá guardado? Não falei nada Só falei que pode existir, né? Então você sabe demais, ô Nerb Você sabe demais Ah, sei não Ligons, tá me fazendo muita pergunta Eu tô ficando confuso aqui, viu? Muito bom saber disso, ô Nerb Agora, de verdade É, é, muito obrigado, viu? Era só isso mesmo que eu tinha pra te perguntar Mano Tá, tá bom, Ligons Então era só isso mesmo? Você só queria informações, então? É, basicamente sim E você me deu todas as... Ó, toma cuidado aí com essa super cena do crime aí É, sei lá Apaga os faxineiros pra limpar depois E eu tô indo lá, viu? Ô, se você encontrar essa ilha voadora aí Essa ilha de dragão Ilha voadora Então ela é voadora Beleza? Tá bom, eu te falo sim, velho Beleza, então, Ligons Falou, velho Até mais Beijos Ok, então definitivamente agora é verídico Realmente eu confirmei Com o Nerb Ele pelo menos, pelo que eu vi, sabe de alguma coisa E é verdade Ele tá morto agora, olha ali Mas o que eu tava falando é o seguinte O Nerb acabou de me confirmar Que existe uma ilha onde o ovo de dragão está guardado Porque ele é um item muito raro E agora eu vou fazer de tudo pra descobrir onde é essa ilha O meu plano até agora tá funcionando exatamente como eu quero E vamos ver se vai dar certo tudo isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal E é isso aí Valeu, falou e eu fui!